Estamos de volta, sexto vídeo, seja muito bem-vindo a Série O Vídeo Todo Dia. Bom, como sempre, não esqueça, inscreva-se no canal, se você ainda não se inscreveu, isso é muito importante pra gente, cara. Isso ajuda o canal a chegar mais longe e as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Dê seu like e acesse as notificações aqui, ó, bate no sininho pra acionar as notificações, tá legal? Assim você fica por dentro de quando o vídeo tá chegando no ar aí, que na verdade é todo dia, às 20 horas. Mas vamos de vídeo, chega de prosa aí. É isso aí, pessoal. Continuando, comentando sobre as músicas, hoje a gente vai falar da faixa 3 e 4, Milhas Estrelas e o Sol ainda brilha. Bruno, abre o seu coração sobre as milhas e sobre milhas e as estrelas. Pois é, Gravão. Cara, que alegria, né? É uma canção que tá tocando o coração das pessoas, não foi à toa que a gente fez um clipe dela, com uma temática, contando uma história, uma fábula, mas uma fábula baseada na inspiração, inspirada, na verdade, na história do astronauta brasileiro, né? Marcos Pontes. É uma canção sobre sonhos, uma canção motivadora, motivacional, uma canção que fala justamente pra você retomar aquilo que tá massacrado dentro de você, que tá alargado dentro de você. De repente, você tem um sonho muito grande, mas você passou por situações na vida que te fizeram pensar em desistir. Com certeza, todos nós, vocês que estão assistindo, passaram por isso já na vida. Eu me inspirei muito na minha trajetória também compondo essa canção, né? Então, acho que por isso que ela ganha um tom de verdade, de realidade, de peso. E justamente ela veio com essa mensagem, né? E tem algo muito interessante quando eu apresentei ela pra vocês, né? Aquela frase do Aqui Só Se Viva Uma Vez, ela, na verdade, ela falava uma vez só, né? Vocês sugeriram que a gente repetisse ela nos refrões, né? Virou o bordão da música, virou a principal frase da música, né? E é interessante, cara. É interessante os textos de música que a gente tem recebido dessa canção. Uma música que não somente fala de sonhos, mas fala de persistência, de garra. Que tem tudo a ver com sonhos, mas tem tudo a ver também com uma forma que a gente encara a nossa vida. Então, o significado de Meresteiras é bem óbvio, é uma canção indireta, uma canção mensagem bem simples, como ela foi projetada pra ser e, graças a Deus, está tocando a vida das pessoas. Inclusive, a gente está na questão teológica mesmo da música, porque às vezes existe essa coisa de você valorizar a busca de um sonho, de realizar uma realização terrena, como que você estivesse abrindo mão de alcançar o céu. E, na verdade, se você estudar a vida dos santos e toda a coisa, a gente tem uma responsabilidade muito grande com a vida terrena, né? O que a gente faz da vida aqui é reflexo do que a gente pensa pro céu. Então, quando a gente fala de virar estrelas e tal, a vida é isso. A vida é você, os compromissos que você tem com o seu trabalho, com a sua família, com o serviço, com fazer da humanidade uma coisa melhor, tem muito a ver com o plano de Deus pra gente, né? Então, é uma coisa... as pessoas dividem de modo errado a questão do homem, 100% homem, que tem uma vida que é homem, mas tem uma alma, uma transcendência, vamos dizer assim, e é completamente errado. Você tem compromisso fundamental com a sua existência aqui, de fazer as coisas, de fazer acontecer e de dar o seu melhor, e de que fazer, dentro daquilo que você é um astronauta, que seja na história, é você fazer isso acontecer. E que eu acho... sabe uma coisa que eu acho legal, né, nisso aí? Porque eu já vi muito isso acontecer e talvez eu já fui assim, quando eu era muito novo, quando a gente começa numa vida espiritual, a gente acha assim que... que Deus vai fazer tudo por nós. Ele faz, cara, tudo por nós, mas é... Já fez, né? Já fez, mas existe uma coisa que é a nossa responsabilidade. Deus não é um pai que mima, que você é uma marionete na vida. Não, cara, aqui a gente tem que ter os nossos sonhos, colocar os nossos sonhos nas mãos de Deus. A gente precisa traçar o caminho e colocar os nossos passos na mão de Deus. Mas a gente tem que ter os nossos caminhos, né? Muita gente acha que quando tem um problema, é... Ah, Deus dá a direção, mas você que percorre o caminho. Exatamente, e ele te ajuda a caminhar, né? Eu acho que esse clipe fala muito sobre esforço também. Porque muitas pessoas às vezes se escondem e ficam achando que Deus vai dar pra ela conhecimento, que Deus vai dar pra ela... Não tô falando de enfermidades, não de Deus cura, mas assim... Você só vai ter uma saúde, pô, se você comer bem, se você fazer exercício... Vamos pular, vamos pular essa pergunta, né? Mas assim, por exemplo, você só vai alcançar o objetivo... Vamos falar de comer bem? É, se você for lá, se você vai se dedicar, se você vai estudar... Você não vai aprender inglês porque você errou e Deus vai fazer você aprender inglês... Pô, é... Porque você estudou, você se esforçou. Passar essa mensagem também de fé, de esperança, mas que a gente precisa dar passos, né? Que a gente precisa se esforçar. Que a gente pode entregar o nosso futuro nas mãos de Deus, mas não pode ficar paradinho achando que Ele vai trazer as realizações pra sua vida e você ficar paradinho, deitado e dormindo. Porque Deus não é injusto também. Não. Deus não vai querer mimar você. Ele quer que você viva, que você experimente, que você caminhe, que vai deixar você tropeçar pra que você aprenda com os seus erros. Eu acho que essa mensagem é muito importante. Do esforço, de se dedicar. Então não há nada de mal em a gente ter sonhos humanos, a gente ter vontades humanas, né? Desde que a gente se entregue a Deus, se entregue, entregue todo o nosso propósito, Nossa Vida é Deus, mas nada de mal, não é nada ambicioso você querer buscar o melhor pra tua vida. Tem que lembrar que na nossa vida há muitos sonhos dos nossos pais, das pessoas que mais nos amam, de ver a gente realmente triunfar e fazer o bem pras pessoas, mas ser feliz, ser pleno naquilo que a gente quer, que é pra nossa vida. Brunão, e o Sonho da Abrilha? O Sonho da Abrilha tem uma história engraçada, que na verdade é a canção mais antiga desse álbum. Eu compus ela antes de compor um dia, né? Quando eu trabalhava com o pessoal da fábrica, antes da primeira versão de um dia, O Sonho da Abrilha, na verdade, foi a primeira música que eu propus a eles, eles apaixonaram na música, mas a gente quer trabalhar primeiro com um dia. Tá bom, aí essa música ficou pra esse canteio, mas ela tava no meu coração pra sempre. Tanto é que, acho que a primeira canção, depois da gente ter conversado sobre a Fênix, eu mostrei pro Grevão, né? Foi. E eu não tinha a dimensão que essa música podia tomar, no sentido que o Grevão depois me passou, né? Porque eu não compus ela pensando em uma doença específica, né? Pensei simplesmente naqueles dias cinzentos que a gente... Até a analogia é como se a pessoa estivesse trancada no quarto, que a pessoa não quer sair de casa, fica naquela escuridão, fecha a janela, fecha a cortina, fecha a porta. E é uma analogia com isso, né? Como se uma pessoa estivesse entrando num quarto todo escuro, e falava, ei, vem pra fora, ainda tem muita coisa pra você viver. E a música acabou ganhando um ar de depressão, como o Grevão falou. De uma luta com a depressão. De uma luta com a depressão, e quando eu fui vendo a letra, eu falei, cara, é verdade, ela encaixa com uma luva, né? E ela passou a ganhar, então, uma dimensão muito maior, afinal de contas, depressão, um dos grandes males desse século, né? E é uma canção que fala sobre isso, né? Que vem trazer esperança pras pessoas que já desistiram de viver mesmo, né? Se meira, as estrelas falam muito sobre sonhos. O sonho da Bíblia fala sobre vida mesmo, sobre falta de vontade de viver, de continuar. Enfim, é isso. É uma mensagem pra quem está nessa situação, na verdade. Exatamente. Exatamente. Uma mensagem positiva pra isso. E ela tem uma curiosidade grande, porque como era uma canção que você compôs, aí não ainda pro repertório do Rosa, ela tinha uma cara que não se encaixava muito com a cara do disco, né? Um arranjo tinha uma pegada que é muito mais pro blues, uma coisa assim. Um arranjo pro som. Exatamente. E a gente teve que repaginar essa música. Então, eu acho que isso é uma curiosidade legal, que ela, em termos de arranjo, ela foi repaginada. Total. Ela tinha um ar bem... Eu compus ela ouvindo Gravity, do John Mayer, ouvindo aquele som, aquele lance bem bluseiro, e depois a música ganhou uma cara romântica, uma cara bem simples. Agora terminamos aí esse sexto vídeo. Eu quero pedir pra vocês que não deram like no começo, se vocês gostaram, derem like agora. Se vocês não se inscreveram no começo, se inscrever agora. Acionar também as notificações, porque tem vídeo daqui a 24 horas, o nosso sétimo vídeo. E eu queria que vocês também comentassem, cara, porque é o que a gente tava comentando, quando a gente fala sobre as músicas, né? O Sol Ainda Brilha, Miriam Estrelas, o que essas músicas significaram pra vocês. Então a gente quer pedir pra vocês fazerem um comentário aqui embaixo. Beleza? Valeu e até a próxima!